É quase lei. Toda sexta-feira, durante o horário de almoço, os meninos da administração central se juntam para bater uma bolinha no ginásio C da ACM Centro. Essa prática, que é uma tradição, ocorre há mais ou menos uns 20 anos e segue unindo os colaboradores de diversos departamentos e convidados a cada jogo. Apesar de imagens como esta de colaboradores praticando uma atividade física coletiva nas unidades da ACM São Paulo serem frequentes, muitos colaboradores ainda não praticam algum tipo de atividade física regularmente. É o que indica uma pesquisa da Amil de Qualidade de Vida, cujos resultados dizem que os colaboradores estão sedentários, com excesso de peso e com atividade física insuficiente. Bom, o sedentarismo está relacionado à falta, ausência ou diminuição da prática de atividade física regular. Então, esse é o mal do século, a doença do século, porque a modernidade nos trouxe esse tipo de problema, mas isso traz consequências graves para a gente no nosso físico, como aumento de risco de doenças cardíacas, pressão arterial, problemas relacionados ao estresse, então é muito importante que nós possamos praticar atividade física regularmente. A pesquisa de qualidade de vida da Amil, como é que você interpreta essa pesquisa, cujos resultados são que os colaboradores têm atividade física insuficiente, excesso de peso e sedentarismo? É muito triste, porque nós somos uma instituição que vendemos saúde, as pessoas nos procuram para melhorar a saúde e nós temos que estar com a nossa saúde em dia. Então, é com muita tristeza que eu recebo isso, porque os nossos colaboradores têm esse benefício e poderiam utilizar as nossas dependências para praticar a salteada física regularmente. Desde 2009 a gente joga toda sexta, eu, o pessoal do financeiro, o pessoal da manutenção, o pessoal do marketing também, a gente sempre joga. E o que é de melhor nesses jogos? Acho que é a brincadeira mesmo, né, que junta todo mundo, todos os departamentos, é a brincadeira, a interação de todo mundo aí. O legal é a integração entre a galera, porque todo mundo fica muito separado nos departamentos, então aqui é um lugar que a gente se junta, conversa, brinca. Bom, vocês aqui da CM, venham para cá jogar com a gente, tem também outras atividades também aqui na CM, e aqui é o momento nosso dos funcionários de se juntarem e ter um momento de lazer. Acho que todo o pessoal das unidades de manutenção, administração, programa, poderiam estar combinando aí de montar um time e jogar contra a gente aqui, fazer um time para cada unidade.